O antigo hotel Aldeia dos Capuchos deu lugar ao spot perfeito para fugir de Lisboa. O novíssimo Crown Plaza Caparica Lisbon fica na costa de Caparica. Após um investimento muito importante de quase 10 milhões de euros em renovações e em melhoras absolutas no produto, no final de dezembro antes de Natal, o Pai Natal nos traz a abertura deste hotel em soft opening e no 17 de março conseguimos, em menos de um ano, abrir a totalidade desta unidade que conta com 227 unidades de alojamento repartidas em quatro tipologias, de as quais temos 56 quartos estándar, 111 quartos premium, muito virados para o segmento corporate e mais. E logo temos 60 suites, 50, 10 suites com 1 bedroom e 10 com 2 bedroom suites. Se vier em família, saiba que vai encontrar por aqui um Kids Club. Se vier em negócios, há salas de conferência, ginásio, spa e piscinas aquecidas, seja interior ou exterior. Acho que é um desafio, é uma coisa diferente. Não se costuma ver em muitos hotéis um conceito em que se pode chegar de manhã e comer qualquer coisa do que temos disponível da carta, mas acho que é por aí que nós também estamos a tentar ser diferentes e fazer alguma coisa nova. A nossa ideia é que o cliente, quando fica connosco, que seja livre. Se quiser tomar o pequeno almoço à 1 da tarde, que toma à 1 da tarde, mas quiser almoçar às 7 da manhã, vamos supor, que o possa fazer também às 7 da manhã. E é aqui que acho que nós vamos marcar mais a diferença dentro aqui dos nossos colegas da zona. Neste restaurante é sempre bem-vindo, mesmo que lhe apeteça comer um peixe com arroz à Raimundo, às 4 da tarde.